Olá, saudações, como vai? Tudo bem? Meu nome é Giovanni Braga, o nosso canal Giovanni Braga TV Compartilhe os nossos vídeos e se inscreva no canal Homem é preso após ameaçar a ex-mulher em Linhares e ele diz, vou te matar Essa matéria tá aqui no Gazeta Online Já melhorou, a luz não tá tão forte assim, tá aqui E vamos fazer a leitura Homem é preso após ameaçar a mulher em Linhares e diz que vou te matar Dejailto Miranda da Silva não aceitava o fim do relacionamento E chegava a ligar 60 vezes por dia Segundo a vítima, a prisão aconteceu nessa quinta-feira Será que essa mulher também não deu esperança pra ele? Será que ela foi clara? Não quero mais, Dejailto, me deixe em paz Ela falou isso? Ou ela deu esperança? Dejailto não aceitava o fim do relacionamento e ameaçava a ex-companheiro Caso se relacionasse com outra pessoa O homem de 42 anos foi preso na manhã dessa quinta-feira no bairro Shell em Linhares No norte do Espírito Santo Por descumprir uma medida protetiva e ameaçar a ex-companheira de morte O suspeito foi identificado como Dejailto Miranda da Silva Segundo a vítima de 31 anos, ele insistia e ligava até 60 vezes por dia 60 vezes por dia pra ela Pois não aceitava o fim do relacionamento Há quase um ano, em março de 2022, a mulher requeriu a medida protetiva de urgência Ela disse que bloqueava o número do celular e Dejailto Dejailto, mas ele conseguia outros chips e entrava em contato com o telefone desconhecido Segundo a vítima, no início desse ano, ele enviou uma mensagem dizendo Vou acabar com sua raça, vou te matar, vou acabar com você, vou atrás de você até no inferno Essa mensagem é de Dejailto, enviado a mensagem de ameaça Logo após de mandar tais frases, o homem ligou para a empresa Onde a ex-companheira trabalhava para fazer mais uma ameaça Vou fazer o possível e o impossível para encontrá-la E acabar com ela Ele também ameaçava a vítima caso ela se relacionasse com outra pessoa De acordo com a polícia civil, Dejailto Miranda da Silva Descumpriu a medida protetiva duas vezes em setembro do ano passado E no último dia 9 Ele vai responder pelos crimes de ameaça e descumprimento da medida protetiva E foi encaminhada para a penitenciária regional de Linhares Que situação, né? Que situação Compartilhe nossos vídeos e se inscreva no canal Meu nome é Giovanni Braga, até mais de obrigado